Quando do advento do brasileiro por pontos corridos, eu fiz uma previsão que Grêmio e Internacional não seriam campeões nos próximos 100 anos. Isto em 2003. 18 campeonatos depois, Internacional e Grêmio não foram campeões de nenhum. O Internacional já foi campeão mundial, FIFA. Grêmio e Internacional conquistaram Libertadores, Comebol. Brasileiro? Não. Eu já tenho o meu candidato, o meu favoritaço para 2021, Flamengo. Até os quero-queros de Salvador do Sul sabem que o Flamengo e o Corinthians são os queridos da Globo e da CBF. O brasileiro, 2020, acabou. Agora a minha indignação continua aqui. Tiraram um cuesta daquela partida contra o Vasco, obrigando o Abel a escalar dois meninos contra o Flamengo, tiraram o Rodinei contra o Flamengo, marcaram um pênalti contra o Corinthians, desmarcaram um pênalti, tudo o VAR. O VAR é o atacante principal da CBF. Quando ela precisa, escala o VAR. Eu não tenho um. A palavra mais forte que eu encontro, para justificar o meu sentimento, não é raiva, é nojo. É nojo. Previsão, segue em pé. A dos 100 anos, segue em pé. Torcendo para errar. A pandemia está no pico. Se puder, fique em casa. Bom final de semana. Tchau, tchau.